O desapego, essa vida livre, desapegada, é o que encanta os olhos de Deus. É o desejo dele para mim e para você, um coração livre. Por que nós nos chateamos? A palavra diz, de onde vem as guerras, de onde vem as brigas? Vem das nossas paixões. Por que nos decepcionamos? Por que somos ricos de expectativas? Por que muitas vezes nos frustramos? Porque queremos muito mais. Não estamos livres. O livre é aquele disponível para receber, seja o que for. É aquele que está livre, se recebe, se não recebe, se tem, se não tem, mas ele simplesmente já tem em si aquilo que é o suficiente. Deus quer ser o suficiente para mim. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.